oi meus amores no vídeo de hoje vamos aprender a fazer esse painel de linhas eu mesma fiz esse painel usando aqui um pedaço de MDF e cabo de façona vou mostrar pra vocês como é que foi feito com o uso da furadeira eu fiz pequenos buracos na placa de MDF então usei uma placa de MDF você pode estar usando talvez uma porta um pedaço de MDF que sobrou de algum guarda-roupa armário velho tudo dá pra aproveitar então fiz os primeiros dois buracos grandes que eu vou pendurar e fiz os pequenos que eu vou colocar o suporte dadinho eu fiz medindo 5 centímetros de distância na largura e coloquei 8 centímetros de distância no comprimento cortei cabo de vassoura com 10 centímetros pintei eles e fiz um furo de um dos lados o lado que eu não pintei eu fiz um furo com a ajuda do parafuso eu vou colocar o parafuso no furo pela parte de trás com a ajuda da chave de fenda eu vou apertar esse parafuso e do outro lado eu vou encaixar no buraquinho e apertar e pronto, vai estar pronto e o resultado ficou esse painel aqui fiz outro também aqui tinha mais linha olha que interessante gente, aqui nessa parte de baixo eu deixei um espaço eu comprei só aquele coisa de colocar a cortina eu comprei só ele não comprei o varal não, só ele eu comprei, acho que eu paguei 5 e pouco para fazer aqui eu usei um pedaço de cano que eu tinha para ele ser e só encaixei meu V.E.L. aqui aqui eu coloquei também mais linha que ainda tinha fiz um espacinho para colar algumas anotações com EVA aqui caso eu precise pendurar alguma coisa colei fica tudo aqui perto da minha máquina olha isso aqui gente não pintei né, falta pintar pedacinho de madeira, um pedaço de cabo de vassoura eu uso quando eu vou colocar viés para ele ficar correndo para o viés ficar solto eu costuro o viés vai enrolando se vocês gostaram das ideias deixe seu like e tchau 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 tchau